Temos diante de nós outro exercício da Khan Academy, do qual capturei a imagem do ecrã. E pede mais uma vez para calcular o quociente entre dois polinómios. Devemos apresentar a resposta na forma de um só polinómio ou um polinómio mais o resto, sobre x menos 5, que corresponde ao que temos aqui no denominador, em que p de x é um polinómio e k é um número inteiro. Então, já fizemos coisas como esta antes, mas, como sempre, encorajo-vos a fazer uma pausa no vídeo e a trabalhar nisto sozinhos. E se estivéssemos a fazer isto na Khan Academy, haveria aqui uma caixa de entrada, onde depois se introduziria a resposta. Mas agora vamos fazê-lo em papel, por assim dizer. Muito bem, estamos a tentar descobrir o quociente entre 2x³ e é preciso ter atenção para o seguinte. Devemos escrever o polinómio de forma organizada, tendo em conta os graus dos termos, quer eles existam ou não. Separar bem as várias posições. Então, temos os termos de 3º grau, depois os termos de 2º grau, que neste caso não tem, os termos de 1º grau, que este polinómio tem, então vou escrevê-lo aqui, menos 47x, e, sendo ainda mais cuidadosa, vou escrever mais 0x². Isto vai ajudar-nos. E depois tenho menos 15. E faz mesmo mais sentido colocar este 0x². Ajuda a ter a expressão organizada pelo grau dos termos. Isto tudo a dividir por x menos 5. Muito bem, agora já podemos trabalhar nisto. E, em primeiro lugar, perguntamos x vezes o quê para se obter o termo de maior grau aqui. Bem, x vezes 2x² é 2x³. 2x² vezes menos 5 é menos 10x². Como podem verificar, ficaria muito confuso se tivesse escrito logo menos 47x aqui. Ficaríamos sem saber onde escrever o menos 10x². Seria uma confusão. E nenhum de nós gostaria que isso acontecesse. Muito bem, 2x² vezes x é 2x³. Agora, queremos subtrair o que temos em magenta do que temos em azul. Por isso, ou colocamos um sinal de menos em torno disto tudo, ou adicionamos o simétrico destes dois termos. E este passo é realmente um dos que causa mais erros por descuido. Porque, ao ver este sinal de menos, consideramos que já estamos a subtrair, mas não estamos. Subtrair um número é o mesmo que adicionar o seu simétrico. Então, é só uma questão de trocar aqui os sinais. Muito bem. Então, 0x² mais 10x² é 10x². E depois, 2x³ menos 2x³ é apenas zero. E agora, podemos baixar o menos 47x. E, mais uma vez, olhamos para os termos de grau mais elevado. x vezes 10x para obtermos 10x². Então, 10x. 10x vezes menos 5 é menos 50x. 10x vezes x é 10x². E, mais uma vez, queremos subtrair o que temos a azul do que temos em magenta, que já sabemos, é o mesmo que adicionar o simétrico. Então, aqui passamos a ter um sinal de menos e aqui passamos a ter um sinal de mais. Agora, temos menos 47x mais 50x. É mais 3x ou só 3x. E depois, 10x² menos 10x², que se anulam. Baixamos o menos 15. Muito bem. x vezes o quê? Para se obter 3x vezes 3. 3 vezes menos 5 é menos 15. E 3 vezes x é 3x. Agora, queremos subtrair os termos a laranja aos termos a azul. Então, adicionamos o simétrico de cada um deles. Sendo assim, este torna-se menos 3x e este torna-se mais 15. Menos 15 mais 15 é igual a zero. E 3x menos 3x também é zero. Então, terminamos com zero. Quer dizer que não há resto. Então, isto tudo é possível reescrever ou simplificar isto para 2x² mais 10x mais 3. E, mais uma vez, se este exercício estivesse no site da Khan Academy, haveria aqui uma caixa de entrada e teríamos que introduzir esta expressão. Agora, para que estas expressões sejam realmente equivalentes, é necessário criar uma condição, que é x ser diferente de 5. E a razão pela qual é necessário colocar esta condição deve-se não podermos ter um denominador igual a zero. E, de facto, desde que x seja diferente de 5, o denominador nunca será zero. Mas, neste exercício em específico, não é necessário colocar a condição. Basta escrever esta expressão.